Olá, minha gente linda! Tudo bom com vocês, pessoal? Boa tarde! Hoje é sexta-feira. Vamos atualizar aqui, né? Os dias, o que tem acontecido. Fiquei uns dias aí, vários, sem postar vídeos aqui no canal. Muita coisa aconteceu. Meu pai ficou todói. Ficou com um problema que a gente desconfia que seja esofagite. Levamos ele pra emergência, porque meu pai é daquele tipo de pessoa que nunca vai no médico. Nunca, nunca mesmo. Eu sempre falo isso. Eu tenho 37 anos. Se eu me lembro dele ter ido no médico uma vez, quando ele tava com uma crise na coluna, que ele ficou travado e não conseguia andar, é muito. Ou seja, difícil. Aí ele foi pra emergência, porque ele não tava conseguindo engolir nada. A doutora fez uma ultrassom e viu que tava tudo fechado aqui. Aí pediu a internação pra ele tratar com antibiótico intravenoso, porque ele não conseguia engolir remédio e ele não quis internar, acredita? Gente, que luta, meu Deus. A gente ficou desesperado, com medo dele morrer, porque ele já tava ficando desidratado, né? Foi uma semana de luta. Aí ele não internou. Não há quem faça, meu pai. Eu duvido. E ele não toma injeção, não toma nada, não toma vacina. É uma peleja. Quem tem família assim, comenta aí. Mas, graças a Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus, foi muita oração. E ele conseguiu engolir com muita dificuldade os remédios antibióticos, melhorou e tá bem. Graças a Deus. Aí depois o Gabriel ficou mal. A avó do Gabriel também tá passando por umas fases difíceis assim, na saúde, que tá muito resfriada, com problemas respiratórios. Aí o Gabriel também tá agora de cama. Tá brabo, gente. E fora isso, comentei com o pessoal, ontem, lá nos stories do Instagram, se você não me segue, está aqui, arroba Dani Brito Oficial. Lá eu posto coisas mais em tempo real, né? Eu falei com o pessoal que tô passando por uma fase de muita espera, uma experiência com Deus que eu tô vivendo, né? Tô bem, tá? Não é coisa ruim que tá pra acontecer, não. Mas tem acontecido algumas coisas que estão, sabe, meio que demorando, fazer com que a bênção chegue. Eu ainda não posso contar pra vocês. Eu vou contar tudo certinho depois que se realizar, né? Até comentei com o pessoal lá no Insta, que eu não compartilho antes, porque aí é muita gente falando, são muitas opiniões. E no momento em que a gente tá na busca com Deus, tá ali num propósito, com fé, a gente sabe que nem todo mundo aqui, né, tá na mesma visão. Então, às vezes vem um ou outro comentário que pode desviar a nossa fé, provocar mais ansiedade. Aí, no momento, eu prefiro aguardar, esperar no Senhor. E quando tudo se realizar, se concretizar, eu conto pra vocês. Mas é uma grande bênção, uma grande vitória. Porque a gente tá orando muito, pedindo a Deus. E eu tenho passado por momentos, assim, né, de desafio. Porque eu tenho essa tendência a ser mais controladora, pegar e fazer do meu jeito. E Deus já tem falado muito comigo, mas muito mesmo. De todos os cantos, de todas as formas que Ele já preparou tudo. E que é pra eu descansar. Então, eu tô vivendo esse momento de descanso, de espera em Deus. O que não é fácil, né? Dá vontade de pegar e fazer do nosso jeito. Tem horas. Mas eu prefiro acreditar e confiar no Senhor. Porque os planos deles são muito maiores, muito melhores do que os meus. E é isso, gente. Consegui. Em três minutos e pouco. Atualizei vocês de tudo que tá acontecendo. Hoje é sexta-feira. Gabriel tá dodói, né? Mas mesmo assim, ele trabalha. Não dá pra parar. Quem é autônomo aí vai me entender. Então, a gente tá sem internet aqui na nossa casa. Hoje. Deu um problema aqui na internet geral. E aí, vão mandar alguém pra corrigir esse problema em breve. E aí, o que que acontece? Ele precisa trabalhar. Então, ele desceu lá na sala de estudos aqui do nosso condomínio. Tem uma sala de estudos com internet, Wi-Fi. E ele tá trabalhando por lá. Daqui a pouquinho, ele sobe. E aí, gente. Eu fiz um pedido no Arte das Frutas. Que é um artfrute. Que, inclusive, tem parceria com a gente, tá? Vocês têm 10% de desconto. Entrega grátis lá no primeiro pedido. Recomendo, porque eles são meus amigos e eu amo. Eles são tão caprichosos. O artfrute é tudo muito fresquinho e o preço é bom. Se você for de Jacarepaguá, ou se você conhece alguém... Deixa eu até mostrar pra vocês o que que eu pedi hoje. Se vocês conhecem alguém que more por aqui... Pechincha, freguesia, tanque, taquara... Todo Jacarepaguá, envia o contato deles. Esse aqui é um Insta. Vou deixar o link aqui na descrição. Eu quero muito ajudar eles a crescerem. Porque eles são muito dedicados, muito bons. Eu amo o trabalho deles. E eles selecionam tudo bem bonitinho pra entregar. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu trouxe. Por quê? Quero fazer uma sopa. Esse inverno ainda não fiz. Vou fazer uma sopinha. Pra mim e pro Gabriel. E uma salada de frutas. Então eu quero colocar bastante nutrientes aí. Bastante vitamina C na nossa alimentação essa semana. Pra poder reforçar bastante ele e se recuperar logo, né? E, gente, semana que vem é a minha cirurgia. Lipo de papada. Pra quem não viu o vlog anterior, volta aí. Vê o vlog anterior a esse. Porque eu fui na clínica Sorria Penha. Fiz a avaliação com a doutora Jéssica. Que é uma especialista em lipo de papada. Pra quem não sabe, é uma lipo que tira a maior parte da gordura localizada daqui. Que, ó, isso aqui sempre foi meu sonho, gente. Fazer essa cirurgia sério. Eu espero por isso e oro por isso há anos. E agora tudo se concretizou. Semana que vem a gente vai fazer. E eu vou gravar tudinho pra compartilhar com vocês. Porque eu sei que é o sonho de muita gente que tá aí. Que me acompanha. Então vocês vão poder ver de perto como que funciona. E aí... Eu não tô indo pro crossfit essa semana. Porque essa semana meu cartão vira. E depois que eu fizer a cirurgia, que vai ser na semana que vem. Eu preciso ficar 15 dias de repouso. Aí pra eu não pagar um mês de crossfit sem usar 15 dias. Eu pausei. E tô indo malhar na academia aqui do condomínio mesmo. Mas depois de 15 dias, a doutora já me libera pro crossfit. Aí eu volto. Porque eu amei o crossfit. Nossa, me identifiquei muito. Amo, amo. Então é isso. Atualizações feitas. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu trouxe lá do Artes das Frutas. Olha que coisa linda, gente. Sério. Eu acho isso aqui... A plena glória de Deus. As frutas assim... A criação... Ai, sério. Eu sou apaixonada por alimento. Sou suspeita pra falar, né? Que eu sou encantada por gastronomia. Lá a gente pode pedir várias coisas já picadas. O que ajuda muito. Semana passada eu pedi aipim e abóbora picado. Pedi couve. Essa couve aqui pra fazer crisp na airfryer, gente, é muito facinho. Já vem higienizada e picada. Vocês podem confiar que eu confio neles, tá? Eles são muito confiáveis. Aí o que que acontece? Eu boto isso aqui na airfryer. Coloco um fio de azeite, um pouquinho de sal e pimenta do reino. Aí o tempo... Eu acho que são cerca de 6 minutos. De 6 a 8 minutos a 160 graus. A couve sai crisp. Crocante, maravilhosa. Eu tô viciada. Eu tô comendo couve sempre assim. Então eu já peço picadinho. Aí eu pedi agrião pra colocar na sopa. Coentro, que nunca pode faltar. Ai, que coentro lindo. Tá cheiroso. Outra coisa que tá cheirosa é esse morango aqui. Meu Deus do céu. Tá na época do morango, né? Olha que coisa mais linda, gente. A bandejona. Pedir uvas sem caroço pra fazer salada de fruta também. Ovos. Tá lindo o ovo. Meu ovo tinha acabado. Nossa, não consigo mais viver sem ovo. Maçã, fuge. Tá linda essa maçã, né? Super brilhosinha. Aí pedi bastante mamão, porque a gente come todo dia no café da manhã. Aqui na tela tá aparecendo mais verde, mas ele não tá tão verde assim, não. Acho que é o efeito, sei lá. Ó. Opa. Quase caí. Ele tá assim, ó. Amarelinho. Aí pedi laranjas também. Três pra fazer suco, pra reforçar a vitamina C. E pedi uma pra fazer... Pra o suco eu botar na salada de frutas. Banana. Abacaxi. Um pra comer de sobremesa todo dia, que tem na nossa alimentação diária. Uma fruta cítrica, né? E o outro pra colocar na saladinha de frutas. Gente, olha só que coisa mais linda essa alface roxa. Embaixo, ela é verde assim. E aqui em cima ela é roxa. Tá gigante. Tá nem aparecendo na tela inteira. Vou higienizar. Essa semana a gente vai com a salada roxa. A alface roxa. Também pra sopa. Pedir o... Meu Deus, como é o nome disso? Repolho. Lá tem repolho roxo também. Pedir o verde mesmo. Isso aqui é muito memória infantil. Na minha infância, na escola que eu estudava, escola pública, eles serviam sopa e vinha com bastante repolho. Assim, eu amava. Sério, me lembra da minha escola. Quem lembra disso? Estudou aqui no Rio e comia aquelas sopas na escola. Ai, gente, me lembrei de mais uma coisa. Às vezes era sopa de feijão. Ai, que lindo. Nossa, sério. Fiquei até emocionada. Então, comprei pra botar na sopa porque me lembrou. Aí, pedi um inhame e uma cenoura pequena pra usar tudo na sopa porque só eu e Gabriel. E sopa rende, né? Aí, lá na geladeira eu já tenho abóbora, que eu comprei semana passada, descascada. E também comprei... É o quê? Tem batata. Batata lavada normal, inglesa. Então, eu vou usar. Não pedi agora. Aí, pedi um dente de alho, um dente não, uma cabeça. Cebola roxa, cebola... Essa aqui é pra salada e essa daqui é pra fazer a sopa. E aqui em casa eu tinha carne de assém congelada. Eu vou descongelar pra fazer. Então, é isso, gente. Esse é o meu pedido lá no Arte das Frutas. Se você conhece alguém de Jacarepaguá, indica. Porque eles entregam. E pros meus seguidores, tem 10% de desconto e entrega grátis, tá bom? O contato vai estar aqui embaixo. Então, aqui é o almoço do Gabriel. Uma marmitinha de carne moída com arroz. E aqui tem alface, cebola roxa, manga, tomate, sal e azeite. Aqui é o almoço do Gabriel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Morango, folhas, uvas. Vou deixar o link da centrífuga aqui embaixo. E eu vou ver se eu acho elétrica. Tem uma que é na tomada. Não sei se a bateria é tomada. Ela é melhor ainda, gente. Que dá menos trabalho. Mais prática. Que aí você só aperta o botão. E ela gira sozinha. E ela gira sozinha. Muito top. Mas essa daqui já é maravilhosa. Só rodar não dá muito trabalho. E olha. Folhas higienizadinhas. Aqui, gente, tem uma panela. Aqui, gente, tem uma panela de pressão com banha. Eita, tá saindo até a fumaça. Porque eu vou refogar essa carne assim. Eu piquei, temperei muito bem. Já vou colocá-la pra ir refogando. Porque ela vai na pressão. Vou deixar uns 20 minutinhos. Que eu gosto dela bem molinha. Ela tá bem linhinha, sabe? Aí eu temperei bastante com... Deixa eu ver se eu lembro. Sal, alho, pimenta do reino. Aí eu coloquei alecrim, tomilho. E também páprica defumada e um pouquinho de cúrcuma. Que é a mesma coisa que açafrão. Agora eu vou deixar ela refogar bem aqui. Depois eu vou colocar água. Quer dizer, eu vou bater bem uma cebola. E vou colocar aqui também com mais alho. E pimenta dedo de moça. Sem a semente. Vou refogar bem tudo isso. Aí depois eu boto água. E deixo na pressão por 20 minutos. Aí depois eu entro com os legumes fora da pressão. Aí eu vou colocar batata, cenoura e inhame. Que eu vou descascar ainda. Um pouquinho da abóbora que eu pedi no hortifruti. Semana passada já descascada. Melhor coisa. Aí eu vou colocar também o repolho. E esse daqui, ó. É o agrião. Que eu não sequei. Eu só dei uns cortes nele. Porque senão ele fica com um talo muito grande dentro da sopa, né? Eu não sequei porque ele vai na sopa. Então não tem necessidade. Mas aqui tem algumas folhas. Sem o cabo. Sem o talo. Que eu coloquei por cima. Que eu sequei. Porque salada, quando a gente vai guardar na geladeira. A gente tem que secar bem. Pra ela durar mais tempo. E cheio de papel toalha assim, ó. O quanto você puder tirar a umidade melhor. Que ela dura muito mais. E é isso. Agora eu vou deixar ela refogar aqui. Já um pouquinho do coentro que eu amo, né? Sou apaixonada. Mas se você não gostar, pode ser cheiro verde. Aí você deixa pra colocar só no final. O cheiro verde, tá? Eu gosto do coentro porque ele solta um sabor muito maravilhoso. Aí eu já coloco aqui pra cozinhar junto com a carne. Aí assim que terminar aqui. É... De refogar bem. Ficar mais douradinho o fundo. Eu vou entrar com água quente. Que eu tô aquecendo aqui na chaleira elétrica. Eu vou colocar uns dois dedos acima. Ou três. É... Da carne de água. Por quê? Quando ela cozinhar, depois eu quero que sobre bastante caldo. Pra eu cozinhar uns legumes dentro do caldo. E ficar bem saboroso. Carlinha, na pressão. Separei já aqui as fritas pra eu ficar daqui a pouquinho. Aí tá aqui o repolho. Aqui os legumes já na água. Aqui tem abóbora. Cenoura. Batata. E inhame. Aí aqui tá o agrião. E também eu tenho... Ervilha congelada. Agora são cinco horas da tarde. Quando os produtos chegaram, já era de tarde, né? E eu vou passar o aspirador aqui no chão. Aqui na cozinha, na sala. Tem até um lixinho ali pra jogar fora. Tá? Por quê? Eu não gosto de incomodar os vizinhos à noite. Se bem que o meu aspirador, ele é maravilhoso. Ele é bem silencioso. E não é o barulho que ele faz do motor. É mais o passar no chão. Eu não sei se incomoda o meu vizinho embaixo. Então eu procuro evitar passar à noite, né? Já deu, coitado. Tá lá, desmaiadinho. Tadinho, tá com febre. Aí eu evito passar à noite, sabe, gente? Que eu posso evitar, eu evito. Então eu vou passar o aspirador aqui. Fico ali as frutas, faço a salada de frutas e depois passo o móvel. E tem que tirar também essa roupinha que tá ali no varal. Então, vem comigo. Tadinho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom gente, terminou a pressão e não deu muito caldo. Tá escuro, né? Como não deu muito caldo, eu vou colocar um pouquinho mais de água quente pra completar aqui. Eu esqueci de falar, eu botei duas folhinhas de louro, tá? Junto com a carne. E agora eu vou colocar os legumes. A cenoura eu cortei bem mais fino do que a batata, do que o inhame, a abóbora, porque ela é mais dura. Então pra ela cozinhar mais rápido eu cortei mais fina. Aí eu vou colocar aqui e deixar esses legumes cozinharem no caldo. Eu já ajustei o sal também. Hum, tá bonito, hein? Tá muito bonito. Opa, tem mais uma folhinha de louro aqui. Agora foi tudo. Tinha colocado duas. Nossa, tá muito bonito. Olha, agora eu não coloco mais pressão não. Eu deixo os legumes cozinharem no caldo quente. Perfeito. E aí depois, quando terminar, aí sim, quando tiver terminado, né, eu incluo o repolho e também o agrião. E também a ervilha, que ela é bem rapidinha. Ela é um minutinho no caldo quente, ela já tá boa. Porque ela já vem pré-pronta, né? Então, é isso. O repolho eu não gosto dele extremamente cozido. Então, ele cozido assim, al dente, fica muito gostoso ainda, com uma leve crocância. E o agrião é no final mesmo, porque ele murcha. Ó. Agora eu vou deixar aqui cozinhando, enquanto eu termino de passar o mó na cozinha. Meu parceirinho lindo, ele e o aspirador. Ó, coloquei as cadeiras aqui, que eu precisei arrastar, porque tava muito sujo ali embaixo, né? Quando eu comprei meu aspirador, teve algumas pessoas que falaram, ah, ele vai durar pouco, porque ele não tem fio, né? Mas eu já tinha assistido várias resenhas antes de comprar, e muita gente aprovou. E falaram, ah, vai acabar a bateria, que vicia, que não sei o que. Ela viciou nada, tô com ele um tempão. Eu acho que tem mais de dois anos. Eu acho que deve estar quase fazendo três, eu acho, tá? Pelas minhas, meus cálculos. E ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Eu tenho muita vontade de ter um robô também. Porque o robô, ele mantém a casa limpa, né? Ele vai trabalhando. Eu até tinha um, só que ele era muito aleatório. Ele não ia batendo certinho. Ele era super aleatório. Ou seja, tinha canto que demorava muito pra limpar. Então, não compensava muito. Eu até acabei dando ele, né? E aí fiquei somente com esse daqui. Mas esse daqui é bom pra quando você quer limpar na hora. Prático. Limpa rápido. Ele suga muito rápido. Já o aspirador demora mais, né? O robô. É pra manutenção. Então, tem vontade de um dia ter um robô bom também. Se Deus quiser um dia, Deus abençoe, eu tenho. Mas eu não trocaria esse daqui por nada. Esse daqui é maravilhoso. Ele é muito rápido. E uma bateria dele, mesmo depois de dois anos e pouco de uso, eu aspiro a casa inteira com uma carga. Meu apartamento é grande. São três quartos, dois banheiros, uma sala grande, cozinha, varanda. Aí eu não vou limpar quarto, porque ontem eu já limpei o quarto e o escritório e a varanda. Então, hoje, é só a sala e a cozinha mesmo. E esse mope, gente, nossa, ele é maravilhoso. Amo o mope giratório. Também tem o spray. Inclusive, se você conhece alguém que tá pra casar, encaminhe esse vídeo pra pegar essas dicas, essas indicações. Porque, assim, se eu soubesse disso, eu teria comprado antes de casar. Porque facilita a vida da dona de casa, né? Tanto o aspirador, quanto o mope, quanto a lava-louças. São coisas, assim, que eu, Dani Brito, sou louca por uma praticidade. Eu não gosto de perder tempo. Eu amo a minha casa limpa, cheirosa, organizada. Mas eu não gosto de gastar muito tempo com isso, né? É necessário fazer? É. Mas não vamos passar a vida inteira fazendo isso, porque ninguém merece, né, gente? Eu sou desse time. Não sei se você é também. Conta aqui pra mim. Então, se você conhece alguém que tá pra casar, pra montar uma casinha, enfim. Ou pra você mesmo que já é dona de casa há muito tempo, pega essas dicas. São produtos que ajudam muito. O mope giratório é maravilhoso. A gente não coloca a mão na água, não precisa torcer pano. E a cerda dele limpa muito bem. Então, quando eu quero dar uma limpeza mais profunda, mais pesada, eu uso o mope giratório. E tenho aquele que é o spray, que o paninho dele é muito bom. Mas não limpa tão bem quanto o paninho, o esfregão do mope giratório, na minha opinião. Aí eu coloquei só um pouquinho disso aqui, que é o Veja Aroma Sense Alegria Rosa Maçã. Eu uso muito o de lavanda, que eu amo. Mas quando eu fui comprar, não tinha? Só tinha desse, eu trouxe. Gostei muito. Muito cheiroso também. Boto só um pouquinho disso dentro do mope com água. E a casa fica limpinha. Ele limpa muito bem. Aí eu vou deixar o link, tanto do mope spray, quanto do mope giratório e desse aspirador aqui pra vocês. Muitas seguidoras minhas já compraram por indicação e todas gostaram. Várias amigas minhas já compraram, né? Principalmente o aspirador. Recomendo demais. A bateria não viciou. Ele é 10 de 10, sério. É muito bom. Eu dou uma giradinha nele e já cai limpa. Assim, ó. Ele é muito bom, sério. Olha, limpa tudo. Quando o chão tá bem sujo, eu uso ele. Agora, pra uma manutenção diária, o spray é muito bom também. Só que eu sinto que o esfregão desse arranca mais sujeira do que o outro. O outro é mais pra limpeza superficial, sabe? Mas se tiver que ter um só, eu ainda teria esse daqui. O giratório. É que eu tenho os dois, graças a Deus. Olha que maravilha. Sério, ele é muito bom. E o esfregão dá pra lavar na máquina de lavar. Ou dá pra lavar no próprio cestinho giratório do mope. Que é o que eu faço. Às vezes eu deixo de molho com um pouquinho de água sanitária dentro da água. Eu só deixo ele de molho uma hora. Depois eu giro, 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 seco. E ele tá limpo. É muita praticidade, sério. Eu amo. E olha que coisa mais linda, gente. Se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá aqui. Vou colocar aqui o repolho. Misturar aqui bem. Foi bastante. Nem coloquei tudo. Coloquei a metade. Vamos ver. Que ele murcha também, né? A ervilha. Mexidinha. Talvez precise colocar mais um pouquinho de água quente. Eu vou colocando bem aos pouquinhos pra não lavar o sabor. E um punhadão de agrião. Porque, gente, isso aqui reduz. Isso murcha. Que some. E dá um sabor tão bom. Vou dar só uma ajeitada nele aqui. E vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui abafado. Na hora de comer, é que eu vou ver se precisa colocar um pouquinho de água fervente. Isso murcha demais, sabe? Bem coloridinho. E eu sei que às vezes eu estou trazendo você, mas eu sempre come around, não é? E eu sei que às vezes eu estou trazendo você, mas eu sempre come around. E eu sei que às vezes eu estou trazendo você, mas eu sempre come around. E eu sei que às vezes eu estou trazendo você, mas eu sempre come around. E eu sei que às vezes eu estou trazendo você, mas eu sempre come around. E eu sei que às vezes eu estou trazendo você, mas eu não sei que às vezes eu estou trazendo você, mas eu sempre come around. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, olha isso. Glória a Deus. Tá bom, porque esse negócio dá trabalho, né? Mas, gente, olha só. Eu amo cozinhar. É a minha paixão da minha vida. Mas eu já falei, né? Várias vezes nesse vlog. Eu não gosto de nada que dê muito trabalho. Eu gosto das coisas mais práticas. Então, salada de fruta não é uma coisa muito prática. Mas é muito gostosa, né? Eu tenho memória efetiva de Natal com salada de fruta. A gente só fazia no Natal na minha casa. Na casa da minha mãe. Aí eu vou colocar o suco da laranja, como eu falei pra vocês, ó. Fica muito bom. Traz aquele caldinho. E também ajuda a não escurecer as frutas. Laranja, limão. O cítrico deles faz com que mantenha as cores. Nossa, tá muito bonito. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha que coisa mais linda, gente. Não. Presta atenção. Que lindo. Graças a Deus, né? Bastante nutrientes aí pra gente. Dos legumes, das frutas. E a sopinha... Eu coloquei um pouquinho, assim, mais de água fervente. Só um pouquinho a mais. Por quê? Tava com pouco caldo, né? E a característica da sopa é justamente o caldo, né? Ser bem caldosa. Porque senão vira um ensopado, não sopa. Olha a carne. Ai, gente, ervilha. Que linda! Eu sou apaixonada por isso. Olha, não tá lindo. Fala a verdade. Tô com água na boca. Eu e minhas águas na boca. Agora, gente, eu vou terminar de guardar isso aqui. Ó, um abacaxi eu já tinha picado. O outro sobrou metade. Vou picar direitinho e enfiar dentro desse pote. Aqui são as cascas, né? Vou jogar isso fora. É um trabalhinho, mas eu nem gravei pra vocês picando. Justamente porque eu tava assistindo uma série. Eu boto o celular aqui. Aí, enquanto eu tô gravando com o celular... Assistindo série no celular, não dá pra gravar, né? Enfim. Vou colocar isso aqui na geladeira. Isso aqui também sobrou. E vou tomar um banho, né? Trocar de roupa. E esquentar a sopinha. Pra comer. Ai, que delicinha. Glória a Deus. Banhozinho tomado. Te pide a minha. Agora, eu tô aquecendo, né? Aqui a nossa sopinha. E aqui na airfryer, eu tô fazendo uma torradinha, gente. Porque assim, já não tem macarrão, né? Eu esqueci de colocar macarrão. Eu tinha macarrão aqui. Esqueci. Agora deixa. Tá tudo certo. É... Peguei uma fatia de pão. Esse pão integral aqui, ele é bem gostoso. Olha, 100% nutrição da Vick Bold. Ele é o semente de girassol e castanha. Fica uma delícia. Coloquei na airfryer. 10 minutinhos, 180 graus. Com fio de azeite. Uma delícia. Vai comer com a sopinha. Cadê a Lilinha da mamãe dela? Cadê a Lilinha linda? Cadê o abinho? Balança o abinho. Vai, ela balançando o abinho. Cadê a Lilinha da mamãe? Rabinho santo. Vem, meu amor. Fale com suas tias, Fábio. Oi, tias. Como vocês estão? Tudo bom? Que gracinha, né, gente? Vocês pedem sempre pra mostrar ela. Tá aqui, ó. Bem. Fofa toda a vida. Mamãe ama. Vou pegar esses potinhos aqui, ó. Vou colocar neles. A saladinha eu vou servir nesses potinhos aqui. Fofa toda a vida. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu tô deixando. Nunca mais eu cortei. Eu tava numa vibe só de curtinho, curtinho, curtinho. Agora... De repente virou uma chave. E eu tô deixando ele crescer. Vamos ver até quando, né? Mas eu queria deixar ele crescer. E tirar as mechas, sabe? Pra depois fazer de novo. Que eu amo mechas. Mas enfim, pra ver o meu cabelo natural, pretinho. Ele é bem pretinho, né? A gente tá escuro. E é isso, meu povo. A sopa ficou maravilhosa ontem. Comemos bastante. Inclusive, congelei quatro potes. Que dá pra quatro refeições. Pra quando eu fizer a cirurgia. Eu ter pelo menos dois dias de refeição aí. Porque a gente coloca aquela cinta. Como é que se fala? Não é cinta, não. É uma faixa. Só que eu pensava, gente. Que a faixa era só uma faixa, literalmente. Mas é quase um capacete. Na cabeça toda. Eu já até comprei no Mercado Livre. A doutora mandou o link. E aí... Tem que ficar usando. Eu não me lembro. Ela falou quantos dias. No dia da cirurgia eu vou perguntar de novo. Aí tem que tirar só pra comer. E pra tomar banho. Nos primeiros quinze dias? Não. Ah, enfim. Depois eu vou ver. Isso eu conto pra vocês. Mas... Aí quando faz essa cirurgia, né? Eu acho que é bom ter uma sopinha. Alguma mais leve. Que não precise mastigar tanto. Talvez eu até triture a sopinha no primeiro dia. Vamos ver. A doutora diz que não dá dor, não. E se der, é só tomar uma de pirona. Que passa. São só três furinhos. É um furinho aqui. Um furinho aqui. E um aqui. E aí tira essa gordura aqui assim, ó. Não sei se tá dando pra ver. Nossa, eu não gosto disso. Tá com a hora certa e dia certa pra acabar. Eu tô muito em paz. Muito feliz. Muito animada. É um sonho de verdade. Sempre quis realizar. Então é isso, meu povo. Vou encerrar o vlog por aqui, tá bom? Espero ter inspirado vocês. Um grande beijo no coração. Obrigada por ter assistido. Deixa um acurtido e um comentário aqui pra mim, tá bom? Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri